Tudo pronto, todos colocados, quinto páreo e pódromo da Gávea. Vamos à partida, tudo pronto. Vamos ao larga. Atenção. Foi dada a partida para o quinto páreo, o TTG pulou com atraso. Vai tomando a primeira colocação, Vududere, Luemba avança por fora, botou o segundo, Aragonita Saja em terceiro, em quarto, lá por fora, Gló, em quinto mais aberto, atua o competidor Selavi, entram pela grande curva, Vududere tem a ponta, dois cobre vantagem, Luemba em segundo, Gló por fora, lá por fora, tomou a terceira, Aragonita Saja em quarto, em quinto, por junto, a sequentena, Trinômio, em sexto mais aberto, Selavi, a ação da primeira para a segunda metade da grande curva, Vududere tem a ponta, Luemba em segundo, Gló por fora, em terceiro, em quarto, Trinômio, em quinto, Aragonita Saja, em sexto, Selavi, em sétimo, FanFest, oitavo, Tetangé, Antor na curva de chegada, e entram pela reta final, Vududere tem a ponta, linha 4 e 5, avança, Luemba por fora, lá por dentro, Trinômio vai avançando, pisar os quatrocentos do vencedor, Luemba, o piloto vem, atira a cola, avança por fora, já dominou, livrou cabeça, pescoço, encante, trabalhando forte por fora, Luemba já dominou, livrou 2 e 3 e 4, se atirando para dentro, o Trinômio avança por fora, tomou a segunda e vem para cima do ponteiro, Luemba tem a ponta, fazendo mães, sempre pegado de canhota por fora, o Trinômio avança por fora, do jeito que vem, vai dominar, vai dominando, livrando cabeça e pescoço, levantagem, Luemba em segundo, cá por fora, avança, Aragonita Saja, em terceiro, na ponta, Trinômio, lá por dentro, Luemba em segundo, por fora, avança, Aragonita Saja, tomou a terceira, cruza uma faixa final, Trinômio, Luemba, Aragonita Saja, FanFest até a última colocação para Vududere, vamos aguardar o placar. Obrigado.